beleza galera mais um vídeo no canal aqui hoje um unboxing da placa de captura é que meu irmão Marco Marco é Paulo deu é por ele ele deu de aniversário só que chegou na semana e vamos lá para o unboxing e não esqueça do like seu comentário e compartilhar o vídeo ajuda bastante aqui tá caixinha lembrando não esqueça do like o comentário compartilhar o vídeo ajuda bastante canal já sabem que o like é a fonte da nossa o cabinho que vai tanto no pc e no playstation aqui está a placa galera marota e aqui está a placa marota do canal um abraço e seu like seu comentário compartilhar o vídeo sobre o canal lembrando é um abraço para o Paulo e nós vamos lá para o próximo vídeo aqui deixarei o card para vocês verem o vídeo anterior e aqui o outro cardzinho de outro vídeo recente também e aqui embaixo então inscreva-se e aqui embaixo o botão de um vídeo que escolhi para agradecer os youtubers que vêm me ajudando no canal um abraço e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui